Número 2 de hoje, concurso Dupla Jovem. A dupla vencedora vai ter um... Vai gravar um CD por uma importante gravadora brasileira. A segunda dupla, na Ina, também de 15 anos e o Júnior, de 13. Ambos são gente morro por Emma, em São Paulo. Com o Catar, era uma vez. Só voltamos. Quer ver tudo o mundo assim? É uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Conta a cor de chocolate, cheiro de terra molhado. Você! É uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Não vai mostrando pra outra, não dá pra mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades e os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que melhorar na própria fantasia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. É uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Com sabor de choro, tomate. Cheiro de terra molhada. Você! É uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra, não dá pra mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades e os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Muito bem. Parabéns. São duas duplas excelentes. Agora vocês vão aguardar. As duas duplas aguardam. Está certo? Nós vamos ouvir cada um dos nossos jurados. Daqui a pouco voltam cantando um de cada vez. Está legal? Está legal. Porque o julgamento no nosso programa é individual. Nós não escolhemos a dupla, nós escolhemos... Pode ser que nem a dupla. Pode ser assim, os dois que cantam menores. Foram de determinada dupla, ficam castigados, então, os dois. Tá certo? Então, daqui a pouquinho, eu volto a cantar uma música que era uma. E vejam o que acontece.